Música Motores e ação oferecimento Concessionárias Fiat do Grande Recife Shopping do automóvel de Pernambuco, lugar de comprar carro Volvo Gotemburgo, sua concessionária no Nordeste Música O hino nacional marca o início da celebração É hora de relembrar um fato histórico importante no Rio Grande do Norte Local, a rampa, primeira base aérea da América do Sul A operar missões da Segunda Guerra Mundial O evento é a quarta conferência do Potengi Que reproduz o momento histórico do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos Franklin Roosevelt e o presidente brasileiro Getúlio Vargas O Rio Grande do Norte tem um sítio histórico enorme Principalmente a área da Ribeira Incluindo onde se encontra a rampa Prédio construído em 1942 Prestes ao Brasil entrar em guerra Então nesse dia de hoje, 28 de janeiro de 1943 Se encontram os presidentes Roosevelt Que vinha de Casa Blanca E o presidente Getúlio Vargas Veio do Rio de Janeiro e se encontraram aqui em Natal E vieram para cá, para a base aérea Onde estava sendo construída a base americana Já com o futuro apoio que os aviões queriam para o teatro de operações de Europa A luta desse grupo é pela revitalização da rampa Prédio praticamente abandonado nos dias atuais A rampa, ela a partir de 1946 O prédio, ele foi cassino dos oficiais da aeronáutica Perdoou-se dos anos de 50 anos Ali eu me casei, ali era um clube social, um clube esportivo Era, vamos dizer, o ponte de Natal era ali Então é muito necessário E o governo agora, tardiamente, mas parece que está tratando disso Reconstruir esse museu e fazer dali um turismo folclórico histórico do Rio Grande do Norte A intenção da conferência do Potengi É reproduzir com o máximo de fidelidade o encontro E alertar as pessoas sobre a importância histórica do evento Nós reproduzimos fielmente com os figurantes A turma gosta, adora As referências históricas, como essas fotos e vídeo Servem como base para a representação dos dias atuais Nós já tentamos conseguir o jipe original Já fomos atrás, mas infelizmente foi destruído o chassi Já encontramos outros jipes, mas não era o chassi previsto à época De qualquer forma, isso ficou perdido Mas o jipe aqui representa muito bem o que aconteceu naquela época O passeio percorreu as principais ruas de Natal Repetendo o trajeto feito pelos presidentes na época Da Ribeira até o Catre, base aérea de Natal Olha, o evento da Rampa conta com a participação de vários clubes de carros antigos Tem clube do Fusca, tem a galera que se reúne aqui do clube mesmo do carro antigo do RN Tem o pessoal das motos, tem o pessoal do Opala Enfim, você viu aí que tem carros, o que não falta é variedade Mas eu acho que é participar, encontrar os amigos Celebrar um fato histórico Aprender com isso, daqui que foi decidido o Brasil entrar na guerra Na década de 1940 Então um pouco a gente aprende o local onde foi realizado esse encontro O carro no qual os presidentes andaram O trajeto que fizeram Então é uma coisa bacana, além de você se divertir Diverte o público Vocês notaram aí, no trajeto, várias pessoas olhando pra gente Saudando a gente gratuitamente Só pela passagem do carro as pessoas já no saúde Então é bacana, é um sábado legal Todos gostam da mesma coisa, que é o automóvel E participando dos eventos dos clubes amigos Não pude deixar de participar Eu estava em Muriú, na praia E vim só participar desse evento que está tendo aqui na base do carro